E meu povo, eu aqui de novo. Isso mesmo. Então, eu vim conversar hoje com vocês sobre os lançamentos de batons metálico da Avon e teus cremosos. Na verdade, são o lançamento dos batons lápis, tá? Então, eu fiz a aquisição desses dois batons, tá? No caso, foi o metálico vinho. Se dá pra vocês verem aqui, ó. É o vinho metálico, na verdade. Desculpa, gente. É o vinho metálico, tá? Olha o tamanho dele. Aqui ele tem a tampinha transparente e o tamanho real dele é aqui assim. Vamos imaginar o dedo, né? Ó. Só pra vocês terem noção de tamanho. Mais ou menos de um dedo, ó. E também fiz pedido do dourado metálico também. Só pedidos metálicos, gente. Então, como a pele morena fica bom aí com os dourados, né? Então, resolvi pedir pra saber se nos lábios ficariam legais, tá? E, certo. Esse aqui são os dois lápis. E pra apontar, gente, como ele tem uma espessura mais grossa, eu consigo apontar no apontador de lápis pra olhos, mas naquele maiorzinho. Ó, eu consegui apontar nesse aqui, tá? Então, vamos lá pra fazer o suor de aqui pra vocês. Esse aqui, o dourado, vou fazer o suor de aqui, tá? Talvez modifique a cor. Ó, olha só. Agora, na minha cor, fica meio complicado, né? Porque a pessoa tá quase da cor do lápis, ó. Do batom. Dá pra ver? Ó, mais pertinho. Esse aqui, gente, ó. Então, esse aqui. Vamos olhar nos lábios como ele vai ficar. Como ele vai se comportar. Passar aqui pra vocês verem. O que é bom é que você consegue contornar bastante, né? É por conta da... Por conta da ponta. Agora, só aqui, ó. Ele vai saindo aqui, esses pedacinhos. Parece que ele é bem mole, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ó, uma pontinha aqui, ó. Vou tirar aqui. Vamos lá. E o que eu tô sentindo nele, gente? Nesse aqui. Que ele é um pouco grudento. Então, eu tô testando agora aqui com vocês. E dá pra você delinear o positivo que ele dá pra delinear os lábios. Olha a cor que ficou. Hum? E aí? O que vocês estão achando? O que eu achei? Que pra minha pele, pra minha cor, ele me apaga um pouco. Ó. Certo? Ele é grudento. Ele gruda um pouquinho. Tá? Agora, a gente vai fazer o teste de transferência. Pegar o copo. Ó. Deixar um pouquinho, né, gente? Vamos ver. E aí, vamos ver aqui. Ó, ele transfere. Transfere bastante, né? Ó. Tá? Vamos ver aqui. No papel. No papel, ele já transferiu quase nada. Ó. E assim, ele desliza super fácil nos lábios. O problema desse aqui, que eu achei, a cor, pra minha, pra minha cor, assim, pra gente, que é meio uma negra, eu sei, porém, meio assim, com uma cor marrom, ele dá um destaque, dá, mas ele apaga, ele meio que apaga o... Apaga, deixa a gente meio apagadinho, ó. Na verdade, gente, assim, ele é mais com aquela... Ele traz aquela pegada pra pele negra, de glamour, assim, aquela coisa mais brilhosa, fica um tom apagado, que eu quero dizer, na questão de ser mais básico, né? Não é aquela coisa cheguei, que eu já gosto mais daquela coisa cheguei, que vocês me conhecem, né? Mas olha só, como ele fica um dourado lindo mesmo, ó. Ainda assim. E com o passar do tempo, ele vai... Ele vai tirando aquele grude, mas que fica do início, ele já não ficou mais grudento, não. Ele já vai se adaptando aos nossos lábios, né? E assim, como eu falei pra vocês, eu passei, né? Já são, no caso, 5, 10 pras 6, né? Eu passei, eu tava falando com vocês, uma hora, 13 horas, na verdade. E aí, olha, esse tempo todinho, e ele continua aqui, dessa forma. Já tomei água. Agora, quando você tomar água, lógico que vai sair um pouquinho no copo, como vocês viram lá, né? Aí vai haver necessidade de retoque. Mas ele fica assim, uma cor, vai se adaptando à cor da pele, ele fica uma cor muito bonita. Pra quem gosta do brilho, do glow, assim, ficar bem bonitinho. Nós vamos falar um pouquinho sobre o vinho metálico, tá? Vou fazer, como eu já fiz o swatch, nós vamos fazer o swatch aqui, novamente, pra vocês terem... Ó, ele é bem mais pigmentado, tá? Esse aqui, ó. Então, vamos ver como é que ele se comporta aqui comigo, né? Vamos lá, testar tudo aqui com vocês. Gente, o bom deles é que dá pra contornar bem os lábios. Bem mesmo. E se a gente não passar com cuidado, tem que passar com cuidado. Ele vai esfarelando, hein? Mas a cor tá super intensa. E aí, ó. Parte inferior. É ótimo, gente, pra contornar os lábios. Ótimo mesmo, pra quem tem dificuldade. Olha só como ficou. E aí, o que vocês gostaram? Vocês gostaram? O que vocês acharam? Conta aí pra mim se vocês gostaram mais da cor dourada ou dessa cor aqui, a vinho, ó. Mais pertinho. Ó, eu sei que fica uma cor bem mais viva, né, gente? Já é bem mais... Mas, existem, gente, outras cores. Mas assim, eu gostei. Vamos fazer o teste de transferência, né? No copo. Pegar o copo aqui. Pegando o copo. Também transfere bastante. Lógico que você terminou de passar, se for tomar água ou lanchar alguma coisa, vai ter que ter retoque mesmo. No... Eu estou com o papel aqui. Vamos ver no papel se ele transfere bastante no papel. Bora ver. Ó. No papel a mesma coisa, transfere bem pouquinho, ó. Bem pouquinho mesmo. Já transferiu mais no copo, né, gente? E desliza bem nos lábios. Já grudou menos do que o... Do que o dourado. Eu já achei ele bem menos... Ele é mais sequinho. E assim, de fácil... De... fácil de deslizar nos lábios. Muito... Muito fácil mesmo. Gente, existem outras cores também. Ó, existe do cremoso, o vinho cremoso, o grafite cremoso, o caramelo cremoso, rosa cremoso, vermelho cremoso. Tudo que tem do cremoso, tem do metálico. Olha só as cores, tá? Então, eu peguei, foi o vinho metálico, que foi esse aqui, de cima. Sei que tá dando pra você ver, ó. O vinho metálico. Tem também ele cremoso. E tem... E peguei também o dourado metálico. Eu tô louca também pra adquirir o grafite que eu quero trazer pra vocês. Mas eu vou deixar fotinhos minhas lá no Instagram, no coitinho da LESLZ, se vocês quiserem dar lá uma olhadinha de como ficou. Vou deixar aqui também, passando aqui pra vocês, como ficou realmente. E vocês vão deixar aí nos comentários qual das duas cores você compraria pra você, tá? Deixa aí nos comentários pra gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like aí pra gente, porque o seu like é muito importante. Identifica pro YouTube que vocês estão gostando e que esse vídeo pode se propagar pra outras pessoas. E o nosso cantinho se tornar bem maior. Ou seja, aumenta a nossa constelação de estrelas. Te agradeço por ter ficado até aqui comigo. Beijo no coração. Tchau! Tchau!